10 frutas para emagrecer com poucas calorias Uma boa estratégia para baixar o peso e para diminuir a gordura abdominal acumulada é comer diariamente frutas que favorecem a perda de peso seja por causa da baixa quantidade de calorias, pela sua grande quantidade de fibras ou pelo seu baixo índice glicêmico As frutas, de uma forma geral, são baixas em calorias No entanto, é importante que sejam consumidas quantidades adequadas e podem ser incluídas em lanches ou como sobremesas das refeições principais A porção recomendada é de 2 a 3 frutas diferentes por dia sendo importante incluí-las em uma dieta hipocalórica que deve ser acompanhada por atividade física regular Isso permite aumentar o metabolismo e usar as reservas de gorduras acumuladas no corpo favorecendo a perda de peso Conheça algumas frutas que podem ajudar a emagrecer e como as consumir 1. Morango Calorias em 100 gramas 30 calorias e 2 gramas de fibra Porção recomendada 1 quarto de xícara de morango fresco inteiro O morango ajuda a emagrecer pois contém calorias negativas e além disso é rica em compostos bioativos devido a sua elevada quantidade de vitamina C, folato e compostos fenólicos que proporcionam efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios Além disso, os morangos são ricos em fibras ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue já que aumentam a sensação de saciedade, diminuindo as calorias ingeridas e favorecendo a perda de peso também são ricas em potássio, o que ajuda a regular a pressão arterial 2. Maçã Calorias em 100 gramas 56 calorias e 1,3 gramas de fibra Porção recomendada 1 unidade média de 110 gramas A maçã ajuda a emagrecer pois é rica em antioxidantes como catequinas e ácido clorogênico além de conter fibras como a quercetina que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue a melhorar a digestão e a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos Além disso, o consumo regular de maçã pode ajudar a diminuir o risco da pessoa ter doenças cardíacas, câncer e asma A maçã assada com canela ou com cravo da Índia contém poucas calorias e é uma sobremesa deliciosa e nutritiva 3. Pera Calorias em 100 gramas Cerca de 60 calorias e 3 gramas de fibra Porção recomendada 1.5 unidade ou 110 gramas A pera ajuda a emagrecer pois é rica em fibras que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e tirar a fome além de ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue Para ter mais vantagens no processo de perda de peso é recomendado que seja consumida 20 minutos antes do almoço ou do jantar pois assim é possível garantir a sensação de saciedade e comer menos na refeição 4. Kiwi Calorias em 100 gramas 50 calorias e 2,7 gramas de fibras Porção recomendada 1 unidade média ou 100 gramas O Kiwi tem efeito laxativo e é rico em vitamina C e fibras ajudando a melhorar o funcionamento do intestino, aumentar a sensação de saciedade e favorecer a atividade do sistema imune além disso, por conter clorofila em sua composição, também possui efeito detox 5. Mamão Calorias em 100 gramas 55 calorias e 1,8 gramas de fibras Porção recomendada 1 xícara de mamão cortada em cubos ou 100 gramas O mamão possui poucas calorias e é rico em fibras, ajudando a melhorar o funcionamento do intestino Além disso, por ser rico em vitamina C e água, também ajuda a diminuir a retenção hídrica, aliviando a sensação de barriga inchada, por exemplo O mamão também é bom para ajudar no controle da diabetes e aliviar os sintomas da gastrite Uma fatia de mamão picado com um potinho de orgute natural ou frutos secos é uma ótima opção para o lanche da manhã 6. Limão Calorias em 100 gramas 14 calorias e 2,1 gramas de fibras É diurético, rico em vitamina C e um potente antioxidante, ajudando a eliminar as toxinas e a deixar a pele mais vissosa Tomar 1 xícara de chá da casca de limão diariamente é uma ótima forma de consumir o limão sem açúcar e aproveitar todos os seus benefícios O limão também ajuda a reduzir o colesterol e o açúcar no sangue 7. Tangerina Calorias em 100 gramas, 44 calorias e 1,7 gramas de fibras Porção recomendada, 2 unidades pequenas ou 225 gramas A tangerina ajuda a emagrecer, pois é rica em água e fibras, além de ser pouco calórica Essa fruta é rica em vitamina C, o que ajuda a absorção do ferro no intestino e fortalece o sistema imune Suas fibras melhoram o trânsito intestinal, reduzem a absorção de gordura e ajudam a controlar a glicemia 8. Mirtilo Calorias em 100 gramas, 57 calorias e 2,4 gramas de fibras Porção recomendada, 3 quartos de xícara Os mirtilos são uma fruta que possui diversos benefícios para a saúde, pois não só possui baixa quantidade de calorias, mas também possui grande concentração de fibras, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a diminuir o colesterol LDL Além disso, é rica em antioxidantes, diminuindo a inflamação do organismo e os danos causados pelos radicais livres 9. Melão Calorias em 100 gramas, 29 calorias e 0,9 gramas de fibras Porção recomendada, 1 xícara de melão em cubos O melão ajuda a baixar o peso devido às suas propriedades diuréticas, que ajudam a diminuir a retenção de líquido por ser rica em água Além disso, é rica em potássio, fibras e antioxidantes como a vitamina C, beta-carotenos e licopeno 10. Pitaya Calorias em 100 gramas, 50 calorias e 3 gramas de fibras Porção recomendada, 1 unidade média A pitaya é uma fruta com poucas colorias e rica em antioxidantes como as betalaínas e flavonoides Além de possuir vitamina C, ferro e fibra, entre outros compostos que favorecem a perda de peso A melhora do sistema imune, o controle do açúcar no sangue e a diminuição da gordura acumulada no fígado Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos Aplausos Aplausos Aplausos